Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois nada fiz para merecer Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão Já não sei por que razão, me faltou compreensão Você me fez como réu, e o culpado é o ladrão O tentar roubar seu coração, todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Só não sei por que, meu Deus Fazer um vivo a pena Já não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar É por isso que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou Embora vá outro planeta Na velocidade da luz Ou na cauda de um cometa No lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Eu já não sei mais por que vivo a sofrer Pois nada fiz para merecer Te dei carinho, amor, em troca ganhei gratidão Já não sei por que razão, me faltou compreensão Você me fez como réu, e o culpado é o ladrão O tentar roubar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Só não sei por que, meu Deus Sozinho eu vivo a pena Já não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar É por isso que eu vou me mandar Vou-me embora agora Vou-me embora agora, vou Embora vá outro planeta Na velocidade da luz Ou na cauda de um cometa No lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Vou-me embora agora, vou Embora vá outro planeta Na velocidade da luz Ou na cauda de um cometa No lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Vou-me embora agora, vou Embora vá outro planeta Na velocidade da luz No lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Vou-me embora agora, vou Embora vá outro planeta Lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça Vou embora, agora eu vou Embora pra outro planeta Na velocidade da luz Vou na cauda de um planeta Lugar solitário e frio Onde a morte me aqueça Quem sabe assim de uma vez Para sempre eu lhe esqueça